Olá pessoal! Daniel, o mini esportista aqui e hoje nós vamos estar aqui com um outro vídeo do Rubik's Cube. E agora nós vamos completar essa camada de cima. Então, para completar aqui, há sete casos. Nesse vídeo eu vou explicar os quatro mesmos casos. O primeiro caso é quando tem duas peças juntas assim e daí tem uma peça aqui e uma peça aqui. Que jeito você vai querer segurar o cubo. Você vai segurar como é que essas peças juntas ficam do lado esquerdo do cubo e essas duas para cá. Que algoritmo você vai fazer. F, R, U, R', U'. E de novo, R, U, R', U'. E depois um F. Então esse foi o primeiro caso. O segundo caso é quando tem duas peças em cima que estão nas diagonais. O que vocês vão fazer? Fazer um F. Pode ver que tirou essas duas daqui. Daí o que você vai fazer? R para subir essa daqui. E nós vamos colocar essa peça para cá com um U. E depois fazer um R para trazer essa daqui. Daí pode ver que essa peça ficou para fora. Daí quando eu voltei isso daqui eu vou fazer um U'. Não vai alterar em nada nessa peça. Daí eu vou fazer um R. voltar essa peça aqui. Voltar essa peça para cá com um U', R' e F'. De novo para vocês aprenderem. Quando tiver duas assim, vai segurar uma aqui e uma aqui. Vai fazer o alcolítico. F, R, U', R', U', R', U', R', F'. E esse é o segundo passo. Então vamos lá para o terceiro passo. Terceiro passo não. Terceiro caso. Que é esse caso aqui é meu favorito. Caso que eu gosto muito de ganhar. Então quando tiver duas peças assim. Duas peças juntas aqui. E duas peças juntas aqui. Como é que você vai segurar o corpo? Vai segurar com as duas ficarem aqui viradas para você. E as duas outras viradas para cá. Que algoritmo você vai fazer? R2, U2. R, U2, R2, I. E você pode ver que resolveu a camada de cima. Mais uma vez. Para vocês pegarem. Tá bom gente? Segura aqui e aqui para trás. Vou fazer R2, U2. R, U2. R2, U2, R2. Tá bom gente? Ainda pode ver que completou aqui. Então vamos lá para o último passo desse vídeo. Que vai ser quando nós temos duas peças prontas em cima. Tivemos duas peças assim. Como é que nós vamos querer segurar o corpo? Essas duas peças para cá. Viradas na direita. E essas duas na esquerda. É o que nós vamos fazer. F, R, U, R', U' e R'. E assim que faz. Tudo bem gente? Espero que vocês pegarem bem. Quando tivessem vou segurar na direita. E essas duas na esquerda. Fazer F, R, U, R', U' e R'. Tudo bem? Espero que vocês... Então nós estamos com 82 inscritos nesse canal. Vamos tentar chegar aos 100 inscritos antes do fim do mês. Então não se esqueça de inscrever aqui embaixo. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de dar o like. Se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo. Até mais. Tchau.